Eu estou aqui com garra, com determinação, respeito dos meus comandos e as regras. Toquem as luvas, os meus cordes. E atenção, prepara para a próxima luta os atletas Jefferson, do Bivinha, Bob Azul, Jesus, Robinson. Caçado, pode ouvir o Bivinho, prepara para a próxima luta. Arenda a vencimento imediatamente. Oê! 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 Prontado, meu irmão! Para embora, para não só nada. Bora! Não vem para o bando de Canão, amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.